Como foi o processo de avaliação dos mestrandos na sua disciplina? Bom, o processo de avaliação dos mestrandos na nossa disciplina, Alfredo, seguiu também, tentou seguir também, a sistemática das nossas aulas. Em outras palavras, as nossas aulas, elas não eram aulas como podia parecer a priori, porque, por se tratar de um tema clássico, teoria da decisão judicial, aulas monótonas sobre conceitos antigos e arcaicos. Não era esse o objetivo. Nós buscamos trazer para os alunos o que há de mais novo sobre os temas jurídicos, o que existe de inovador nos temas jurídicos. E, por esse motivo, o nosso sistema de avaliação também foi um sistema de avaliação completamente diferente do tradicional. Nós precisamos instigar esse aluno a desenvolver essa perspectiva crítica. E, por isso, os alunos na nossa disciplina foram instados a redigirem uma proposta de emenda constitucional sobre a teoria dos precedentes judiciais. Ou seja, uma proposta de emenda constitucional que venha a sistematizar todos aqueles conhecimentos que foram obtidos durante a nossa disciplina. algo novo, algo inovador, e que trazia também uma contribuição prática para a formação desses alunos e para todos os operadores do direito. Espero que algum dia nós tenhamos a oportunidade de divulgar os resultados desse processo avaliativo. Mas esse processo avaliativo trouxe como contribuição algumas sugestões de inovação no nosso ordenamento jurídico que são muito bem-vindas. Então, não só o aluno desenvolveu uma perspectiva crítica sobre os temas ministrados em aula, mas ter a capacidade de criar, de produzir conhecimento a partir daquilo que foi trazido, aquilo que foi abordado de forma teórica nas nossas disciplinas. Obrigado. Obrigado.